Um beijo pra vocês, eu tô aqui hoje no Lago Paranuá, tá bom? Pra vocês conhecerem aqui um pouco da paisagem. Um lugar ótimo, uma ótima opção pra passear com a família, com as crianças, porque aqui tem os parquinhos, tem a pracinha. Aqui na terceira ponte também é top, entendeu? Então venha com a família passear, tá bom? Um beijo pra vocês!